Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou fazer a função Kick Shot com o Spark. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Tá muito vento hoje aqui, mas eu vou tentar fazer rapidinho essa função para vocês. A Kick Shot nada mais é do que você fazer tomadas autônomas se você não tem experiência de fazer com o Stick. Por exemplo, circular a pessoa, fazer uma tomada de afastamento e chegada, um espiral. Isso que a pessoa às vezes não tem o domínio ainda do Stick para fazer manualmente, então faz ela autônoma através da função Kick Shot. Então eu vou mostrar para vocês como que se faz. Então galera, eu vou fazer através do DJI Go 4. Galera, eu já fiz todos os procedimentos iniciais de voo, tá? Então, ó, do lado esquerdo aqui tem o radinho, tá? É só clicar nele e na função Click Shot. Ele fala para mim que eu tenho que estar em voo. Então eu vou levantar voo aqui para mostrar para vocês, tá? E já está começando a chover aqui, galera. Então eu vou fazer bem rápido. Então galera, ó, eu vou aqui do lado esquerdo. Eu venho em Kick Shot. E vou me selecionar aqui, ó. Ele dá esse preview para mim aqui. Eu só clico em OK. E ele me selecionou. Então eu vou aqui na opção Drone para ver a distância que eu quero. Está marcando aqui para mim 40 metros. Eu posso ir até 120 metros. Só que eu vou menos aqui para mostrar bem rapidinho para vocês. Eu vou só a 15 metros aqui. Então ele vai se afastar e voltar até aqui, tá? Então é só clicar em Go. Cliquei em Go. Ele vai se afastar 15 metros e vai retornar aqui. Ó, então ele se afasta comigo no enquadramento aqui, tá? Eu selecionei a mim mesmo. Então ele foi até lá e retorna fazendo o mesmo movimento de enquadramento, tá? Então ele voltou aqui, tá? E encerrou. Agora eu vou fazer outra função com a função Kick Shot. Então eu vou me selecionar aqui. Selecionou. Eu vou fazer a função Circle. Ele me dá o preview. Eu clico em OK somente. Eu clico aqui de novo nele. Se eu quiser ir em sentido horário ou anti-horário. Eu vou fazer anti-horário. Eu posso mudar aqui, tá? Então é só clicar em Go. Ele faz o contagem regressiva e vai circular. Galera, já tá começando a serenar aqui. Então eu vou adiantar o vídeo bem rapidinho. Só pra conseguir terminar pra vocês aqui. Então vocês viram que se eu quisesse eu fazia na movimento horário. Ele fez anti-horário, tá? Então deu uma volta e ele para. Vou me selecionar novamente. Ele me selecionou. Sentido horário. É só clicar em Go. Ele vai fazer o sentido horário. Dá uma volta e para. Aliás. Ele deu uma volta no sentido horário. E encerra, tá? Agora eu vou fazer. Vou me selecionar novamente. É só clicar em cima do que você quer que selecione, tá? E vou fazer a função Hélix. Que é um espiral que ele vai subindo. Ele me deu o preview aqui. Eu tenho a opção também, clicando em cima dele, de ir a 40 metros. Eu vou mais baixo aqui que está muito vento. E eu quero fazer aqui, ó. Só a 15 metros de altura. Tá? Então se você quiser mudar, é só clicar em cima do Hélix. E você tem até 120 metros de altura para você ir, ó. Só puxando a barrinha para o lado. Ele vai a 120 metros de altura. Eu vou deixar a 15 somente. E aqui do lado você também tem a opção. Clockwise, Cocker, Clockwise e Clockwise. Eu só vou fazer a Clockwise. Então é só clicar em Go. Ele faz a contagem regressiva e começa. E vocês podem ver que ele começa a gravar sozinho também a câmera, tá? Então ele vai fazendo espiral, vai subindo no sentido horário. Até 15 metros de altura, que foi o que eu defini. Ó, já está 8 metros. Ele vai fazendo um espiral subindo. Tá? Então comigo no enquadramento. Ou o que você quer que ele faça o espiral. Então é uma função bem legal. Ele já está a 10 metros de altura. 11 metros de altura. Ó, e volta ao ponto de onde ele partiu. Sozinho. Tá? Então você pode levar até 120 metros de altura. Então de novo. Agora eu vou fazer... Você podia fazer sentido horário e sentido anti-horário, tá? Então ó, pra fazer... Pra fazer o sentido anti-horário pra mostrar pra vocês aqui. Até 40 metros de altura. Eu vou colocar 30. Pra não gastar muita bateria. 30 metros de altura. E clico em Go. E ele vai fazer o sentido anti-horário agora. Aquela hora ele estava no sentido horário. E vai fazer o sentido anti-horário. E vai subir até 40 metros de altura. E vai retornar. Ó, já está 11 metros. 13 metros. 13 metros. 15 metros de altura. E parou, ó. Ele não vai exatamente a distância que a gente pede aqui, tá galera? Então eu tenho que ficar esperto nisso. E no local também pra não bater em nada, tá? E ele retorna sozinho. Na hora que ele simplesmente dá uma volta completa. Em espiral ele vai simplesmente subindo. Na hora que ele completa 360, ele volta. Andorinha querendo atacar meu esporte. E vamos retornar aqui. E fazer a última função aqui, galera. Agora que é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vou me selecionar novamente. Opa. Me selecionei. E a função, na função kick shot, a opção rocket. Que é nada mais é que ele subir, te enquadrando. Eu podia deixar ele em cima de mim aqui. Mas eu vou deixar meio afastado ali. E ele vai subir mesmo assim até lá em cima, me enquadrando. Então ele deu o preview aqui, eu clico ok. E aqui, ó. Clicando nele, eu defino a altura. Eu vou deixar em 40 metros de altura mesmo. Tá? E vou clicar em go. Ó, e ele vai subir, me enquadrando. Ó, e ele sobe. Está a 14 metros de altura. 22 metros de altura. 32, 33, 34, 37. 43 metros de altura ele foi. E ele já volta automaticamente sozinho, tá? Enquadrando. Me enquadrando aqui que foi o objeto que eu selecionei. Essa função kick shot, galera, é bem legal mesmo. Eu gostei. Isso aqui pra quem está iniciando, fazer umas tomadas, fica bem legal. Então, ele desce praticamente onde ele foi. Então eu vou descer ele aqui, galera. Então, deixa eu só recapitular aqui essa... A Rocket aqui. Ela simplesmente tem a opção até 120 metros. E já vem definido por 40 metros aqui. Então, com a função kick shot, tem as quatro opções. A drone, tá? A circle. A hélix e a... A rocket. Que são tomadas... Eu vou descer ele aqui pra falar com vocês. Deixa eu parar a gravação aqui. Galera, vocês viram que essa função kick shot é bem legal pra fazer tomadas de circular a pessoa ou o objeto. De afastamento. Ele sempre está enquadrando o objeto selecionado. Então, pra tomadas autônomas aí, que se você não tem muita manha no sticker, fica bem legal. Então, pra quem está iniciando, é uma excelente opção pra você fazer suas melhores imagens, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tive que fazer bem rapidinho, porque está ventando muito e querendo garoar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Ativar as notificações do canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. E não esqueça de comentar esse vídeo também. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.